Oi, meus amores, boa noite, gente. O frio já chegou aqui no estado de São Paulo, tá? E chegou bem, bem fortinho mesmo. Tô morrendo de frio, gente. Tava embaixo da coberta a tarde toda. Vou ser sincera, dormi muito a tarde, porque tava muito frio, né? E hoje é sexta-feira, né? Tem direito, gente. Mas amanhã tem a casa pra dar faxina. Independente de tudo isso, né? Tá ótimo, tô feliz, né? Hoje o Matheus foi embora cedo. E aí eu aproveitei e já dormi, não fiz mais nada, gente. Só amanhã mesmo, amanhã eu faço. Gente, mas eu vim aqui pra comentar com vocês, né? É sobre o Arturo Lac, né? Que, graças a Deus, né? Está trabalhando, né? No salão, onde foi feito pra ele mesmo, né? Como a própria mãe dele disse, né? Cada detalhe foi pensado nele. E demorou, mas chegou a hora dele assumir o lugar que é dele, né? E me parece, gente, pelo menos o que ele demonstra é que ele está bem feliz, bem satisfeito. E sabe bem o que está fazendo, gente. Já atendeu vários clientes, tudo. E a Gressa disse que tem também o mesmo curso que o filho, né? De barbeiro. Gente, isso é muito importante, né? Nossa, como é importante ver esses dois aí, né? Com a mãe e filho, felizes, gente. Felizes mesmo. Claro, gente, a vida real, né? Ela não é assim. Só de alegrias, né? Só de risos. Tem momentos bons, momentos, né? Mas a Andressa já passou por tantos momentos difíceis, né? Ela e o Arthur também, né? Que, quem sabe, agora, Deus permita que chegou a hora de muita felicidade. Como eles estão demonstrando pra gente, né? É uma alegria, assim, que está estampada no rosto deles, né? Hoje foram fazer compras. E que comprem, gente? Pelo amor de Deus. Ela não economiza. E na hora que passou ali na sessão de doces, né, gente? Eu que estou me segurando, né? Agora eu não estou querendo comer doces. Nossa, eu fiquei, assim, até com uma inveja boa, né? Porque eu também. Quando eu chego no mercado, o primeiro lugar que eu vou é comprar doces. Chocolate, amendoim, que eu amo amendoim. Amendoim tem aqui em casa. Ah, eu não consigo ficar sem amendoim. Amendoim. Marshmallow, que eu amo. Bombom, eu amo. Eu amo tudo que é doce, tudo que é coisinhas, assim, sabe? Eu amo, gente. Tanto que eu falei pra vocês que eu dei uma parada, né? Tirei tudo da geladeira, porque não dá, né? Também eu vou morrer. De tanto comer porcaria e não me alimentar direito, né? Mas é... Nossa, como é bom, gente. Comer coisas... Essas coisinhas, assim, gostosas, né, gente? Eu amo, amo, amo. Mas faz um mês já, viu, que eu parei. Acho que já faz um mês. Se não faz, tá quase um mês, já que eu parei de comprar todas essas coisas aí. Desde o chocolate, né? Que foi o primeiro que eu tirei. Mas tá ótimo. A Andressa é nova. O Arthur também. Então, eles queimam. Muita energia, né? Então, pode comer bastante coisas assim. Eu já não. Eu sou sedentária. Não sai muito de carro. Quando sai de carro, então, eu fico só comendo doces, 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 doces. E não tem por onde gastar tantos doces, gente. Mas é isso, gente. Eu amei a compra que ela fez. Tá? Não mede, assim, ficar regulando nada pro filho, né? É pra ele pegar o que ele quer, a vontade dele. Isso é maravilhoso. Que eu também gosto muito de fartura, viu, gente? A gente, pelo menos pra comer, tem que... Não pode ficar, assim, ela... Né? Só se a pessoa não tiver condições mesmo, claro, né? Tem gente que não tem condições. Tem mais, assim, bastante filho. Aí não é só, né? No caso da Andressa, que tem um bebezinho, que ainda não come todas aquelas coisas lá. E fica mais com o pai, né? Fica com o pai. Mas o Leon que está com ela, né? Então, ele tem tudo do bom e do melhor pra ele ter que comer à vontade, né? Sem contar as comidinhas maravilhosas, né, gente? Cada dia uma coisa mais gostosa. E, gente, não tem coisa mais maravilhosa que isso. O ser humano não precisa mais que isso. A gente precisa trabalhar, lógico. Precisa de dinheiro, né? Pra poder manter tudo isso. Mas, eu acho que basta, né, a felicidade do filho, a saúde dos filhos, né? Da gente, dos pais, né? Da família e ter um teto, né? Ter uma família unida, como ela é, ela tem, né? A família dela é unida. Porque a família em si mesmo é ela e o filho, né? Depois vem a mãe e o padrasto, que também são muito unidos com ela. E isso é maravilhoso, gente. É muito maravilhoso. E já, nossa, tava na hora mesmo. Deus sabe tudo o que faz, né? Na hora da Andressa, né? Voltar a sorrir, né? Sem disfarce, né? Sorrir mesmo, como o jeito que ela tá sorrindo ali, feliz, alegre, sabe? Sem nada, assim, nem o disfarce, sabe? Fingir. Apesar que ela não consegue mentir, né? Quando ela tá triste, todo mundo sabe. Quando ela tá feliz, ela tá meio descancada. Isso é bom, gente. Eu fico feliz de ver as pessoas felizes. Hoje, gente, isso aí eu vou comentar porque não tem nada a ver com o meu assunto aqui. Não, tem sim, eu vou comentar, tá? Que eu vi, né, canais comentando que Andressa Uraque está voltando com o ex-marido dela, né? O Tiago Lopes. Gente, se isso também for verdade, nós só temos que ficar feliz. Porque se ela quer, é problema dela e dele. Todos os casais brigam. Claro que, nossa, a gente se mete, né? A gente não quer, né? Que ninguém faça ninguém sofrer. Mas se isso, eu não sei que ela não falou nada até agora. Eu vi em outros canais, tá? Que eles estão voltando, já voltaram. Se isso for pro bem dela, do leão, que voltem. Porque ela é madura o suficiente pra se cuidar, né? E já aprendeu bastante, né? Com quem ela está lidando, que é o marido, o ex-marido. Então, se isso acontecer, vai ser bom também pro leão, né? E pro Arthur, com certeza, que entende perfeitamente. Não é obrigado a conviver com pessoas que a gente não quer, né? Agora, marido e mulher é assim mesmo. Brilha, volta. E a gente não pode falar nada, né? Isso eu tô falando porque eu vi de manhã muitos canais comentando. Não sei se é fake, né? Ou se é verdade. Mas se for verdade, que voltem e sejam felizes, né? E tenham juízo os dois, né? Mas é assim mesmo, gente. Eu não vou me espantar nem um pouquinho se isso acontecer. Porque casal é assim. Infelizmente, casamento é assim. Tem hora que parece que, nossa, acabou tudo. É aquele dilúvio, né? Daqui a pouco tá aquela paz. Aquela serenidade. E a gente fica a cara desse tamanho. Porque se envolveu na briga de casal. Mas como aqui é comentário, né? Eu sou resenhista, comentarista, fofoqueira. Eu acabo falando. Mas no fundo, no fundo do meu coração, eu não tenho nada, né? Lógico que eu não tenho nada a ver com isso. E se realmente isso for uma verdade, que sejam felizes mesmo. Porque a Andressa tá com uma felicidade tão grande. Tão grande, estampada no olhar, no rosto dela. Aqui, alguma coisa muito boa tá acontecendo sim. E que bom que seja mesmo. Seja o que for. Pra trazer a felicidade, gente, tem que aceitar com as duas mãos. E ninguém, 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 ninguém tem o direito de falar nada. Porque cada pessoa sabe da sua vida, né? Sabe o que fazer da sua própria vida. E sabe onde aperta o seu calo também, né? Porque falar é fácil. Não, faz isso, separa. Separa, não sei o que. Mas na hora que tá sozinha, em quatro paredes. Daí que a gente vê, né? A solidão, a falta, né? O amor, se é que existe muito amor. Acho que existe, né? Porque a criança só tem um ano, gente. Então, não é possível que esse amor acabou, né? Mas eu não tô afirmando aqui, não, gente. Estou falando que eu ouvi de outros canais, tá? Não foi a Andressa que chegou e falou que tá voltando pro ex-marido dela. Mas se tiver também, que Deus abençoe eles. Que o Arthur não seja prejudicado em nenhum momento por isso, tá tudo bem. Nossa, que ótimo. E que seja feito a vontade de Deus, né? Mas voltando ali naquelas compras, custi só coisas gostosas hoje, né? Duloseimas, que eu amo. Nossa, eu fiquei atenta aqui. Então, tudo, tudo, tudo. Eu queria tudo, gente. Mas não dá. Pra mim, no momento, eu vou dar um bom tempo pra mim mesmo. Vou desintoxicar de tanto doce e coisa aliada que eu como a toa. Sorvete, chocolate, açaí, misericórdia. Eu sou uma bomba ambulante de doce. Mas eu tô bem me segurando firme mesmo. Gente, mas tô muito feliz mesmo pelo Arthur, pela mãe dele. Pelo Arthur, né? Ter... É, voltar no que ele nunca esteve lá, né? Ter tomado posse do que é dele, né? E tá fazendo o trabalho que ele gosta. Que ele se formou pra isso, né, gente? Agora ele tem ele, é DJ também. Ele tem o salão. Gente do céu, é só voltar a estudar, né? O Arthur, que é importante. E vida que segue, é isso aí mesmo. Graças a Deus, gente. Que bom, porque só trazer notícias, né? De tristeza, ninguém merece, né? Já não tava mais aguentando. Agora vê eles tão felizes, né? Os dois, né? Mãe e filho. Inseparáveis, né? Companheiros de verdade mesmo. É muito lindo. Ele é muito mimado pela mãe. E respeita muito a mãe também. Isso é muito importante. Né? Do jeito que ela mima ele, que ela trata ele com todo carinho. A Andressa trata o filho, né? Com todo amor do mundo. Ele retribui pra mãe dele a mesma coisa. Isso é tão legal, gente. Muito bacana mesmo. Eu adoro isso. Eu acho que mãe, filho, né? Ou filha, não sei. Todos deveriam ser assim, sabe? Ter aquela cumplicidade. Aquele carinho. Aquele amor, né? É muito lindo, gente. Graças a Deus eu posso falar que eu tenho, né? Do meu filho. Então, eu sinto, né? O que é real, o que é verdadeiro. Tudo verdade. Aquela felicidade deles, né? Muito bonito, gente. Eu tô muito feliz de poder vir aqui e estar falando isso hoje, né? Porque, como eu disse, a vida da gente... Hoje a gente tá bem. Amanhã já não tá tão, né? Mas com o filho, né? Não tem como ficar de mal com o filho. Então, essa alegria com o filho vai ser pra sempre. Com certeza. Ainda mais sendo um filho como o Arthur é, né? Um filho bom. Uma pessoa do bem, né? Uma paz. Tranquilo. Que respeita a mãe. Que sai com a mãe. Que vai fazer compras com a mãe. Que não tem vergonha de andar com a mãe. Porque hoje em dia... Com 13 anos já não querem sair mais com as mães. Ah, o meu mesmo. Com 13 anos já não queria mais. Ah, não mãe. Eu não vou. Vou ficar. Sabe? Agora não. Agora ele tem prazer de sair comigo, né? Mas chegou uma idade da vida dele lá de adolescente. Ah, não. Eu não quero ir, não. Acho que é vergonha dos pais. Sei lá. O que que passa na cabeça dos jovens, né? Mas o Arthur já tá passando a adolescência, né? É muito apego com a mãe. Graças a Deus. A gente sente aquele amor tão puro entre os dois, né? E isso não tem preço que paga. Nada, nada paga esse filho. Dinheiro nenhum do mundo paga. Mas como eu vou reafirmar, a gente precisa trabalhar pra poder, né? Dar esse conforto pro filho, né? Lógico. Isso aí é... Não tem como. Não cai do céu. Nada cai do céu. Tudo que ela compra pro filho, tudo que ela faz, né? Pra eles tem um custo, né? Então, ela tem realmente que trabalhar. E agora estão juntos, né? Também no salão. Olha só mais o dia todo. É muito gente. É muita bênção na vida deles. Graças a Deus. Tenho certeza que aquela tempestade horrível, né? Passou. E agora tá vindo a bonanza, né? Que é muita paz. Muita harmonia, né? Entre ela e o filho. Não estou falando de outras coisas que eu não tenho certeza porque ela não falou, né? Eu só ouvi de outros canais. Mas ela mesma não tocou o assunto em momento algum. Mas se for, que seja feliz também. Desde que não atrapalhe o Arthur, né? Em nada. E é isso, gente. Meu comentário hoje é sobre isso. Sobre o amor de mãe pra filho, de filho pra mãe. Que é esse amor puro. Que é esse amor que não tem amor maior no mundo, né? Não tem. É uma coisa muito cega porque é muito bonita. Gente, pra vocês terem noção. Eu dormi agora à tarde, né? Falei pra vocês. Aí o meu filho, né? Saiu lá da casa dele. Só porque ele passou no açougue. E vi uns bifes. Tava muito lindo, né? Ele veio aqui pra trazer os bifes. Eu nem tô pensando em bife, gente. Tava dormindo. Mas é carinho isso aí, né? É carinho. É um... Ver água levar pra minha mãe. Às vezes ele vê uma coisa na cidade. Em outra cidade, né? O meu filho. Que viaja muito. E traz pra mim. É um carinho, gente. Isso aí é muito... Não tem preço que pague. É um mimo, né? É o mesmo que a Andressa faz pro filho dela. Pega, pega. Pode pegar. Fique à vontade. Isso é maravilhoso, gente. Eles têm essa fartura, né? Isso é coisa de Deus. Graças a Deus. E eu fico feliz mesmo, tá? No fundo do meu coração de estar vendo tudo isso. Porque esse choro ali... Já vi muito choro de tristeza. E hoje eu vi choro de alegria da mãe. Da mãe do Arthur, né? Chorando porque ela estava emocionada de ver o filho ali, né? No salão dele. Onde ela arrumou pra ele. Ela detalhou pra ele. E é isso, gente. Meu recado. Meu beijo. Pra vocês, tá? E que todas as mães, né? E sejam assim com seus filhos. Porque não tem como ser diferente, gente. Porque eles são os nossos grandes amigos. São os nossos filhos, viu? Pode ter certeza disso. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, gente.